Foi por pouco que o seu Nelson não perdeu a chance de ter a casa própria. No ano passado, ele se inscreveu no programa da agência goiana de habitação para concorrer a um imóvel. A operadora de telefonia celular cortou o telefone dele e o cadastro na AGEAB não foi atualizado. Ficou difícil dar a notícia de que ele tinha sido sorteado. O telefone nem estava usando ele mais e me dificultou a comunicação com a AGEAB. Uma funcionária da AGEAB teve uma ideia. Procurou na internet uma empresa que fica na rua onde o seu Nelson mora. Por sorte, o endereço ainda era o mesmo e foi a Ana Cláudia quem levou a notícia para ele. Eu estava aqui trabalhando, o telefone tocou e achei que era mais um cliente e era a moça da AGEAB. E ela pediu para que eu fosse até a casa dele e pedisse para que ele entrasse em contato o mais rápido possível. Nesta quinta-feira, 1.080 pessoas devem assinar o contrato da casa própria. Os imóveis ficam no Jardim do Cerrado 10, em Goiânia. 12 pessoas ainda não foram localizadas. Isso porque o cadastro delas aqui na AGEAB está incompleto. O secretário de Habitação reforça a importância de manter os dados atualizados. A pessoa, quando fizer um cadastro para qualquer processo de seleção de imóveis, ele precisa manter esse cadastro atualizado. Se ele mudar de interesse e ele não conseguir acesso na internet, vem aqui na AGEAB e informe o seu novo endereço, seu novo telefone. Ele consegue fazer no próprio site. Novas inscrições para quem também quer ser contemplado com uma casa só devem acontecer no ano que vem. A gente tem hoje na Caixa de Câmara Federal para Goiânia uma proposta de 1.968 apartamentos que nós estamos na expectativa de ser selecionado pelo Ministério das Cidades e contratar ainda esse ano. Contratando, vai iniciar as obras. Em 2019 a gente deve abrir para as famílias se manifestarem, fazer inscrição, para ter acesso à moradia. Seu Nelson vai pagar cerca de 100 reais na prestação da casa, que é dele. Uma corrente do bem fez ele chegar ainda mais perto do sonho. Feliz da vida, ele diz que aprendeu a lição. A gente tem que estar ativo. Agora mesmo eu já vou mandar botar um crédito no meu celular.